Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora eu tenho um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, a Solar Imóveis é um milhar de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro, aqui direitinho, pertinho da Caixa Econômica da SET ou acesse o site solarimoveistras.com.br. Só no site da Solar você vê tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo. Ligue também para o telefone 543-519-8630. 543-519-8630. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.